1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Dizem que é amor de estudante Dizem que é amor de estudante Não dura mais que uma hora Não dura mais que uma hora Só o meu é tão velhinho Só o meu é tão velhinho E ainda se não foi embora Ainda se não foi embora Coimbra para ser Coimbra Coimbra para ser Coimbra Três coisas há de contar Três coisas há de contar Guitarras trincanas lindas Guitarras trincanas lindas Capas negras há de já 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 Tchau, tchau.